Fala aí meus amigos e amigas, esse é simplesmente um monstro sob rodas, não é para qualquer um pilotar e garanto que os pilotos de hoje em dia se pegarem a TZ irão estranhar e se arrepiar com ela, muito longe da eletrônica de hoje e com uma potência absurda, quem anda de RD350 já fica atordoado, imagine com essa máquina, estamos falando da Yamaha TZ750. Foi lançado em 1974, inicialmente para competir na Fórmula 750, com motor 2 tempos, 4 cilindros de 747 cilindradas, alimentado por 4 carburadores Mikuni VM34 com 110 cavalos, 7,6 kg de torque e peso de 160 kg, foi imbatível, e em 1979 decidiram acabar com a categoria 750, pois a TZ não tinha concorrentes, simplesmente ganhou todos os títulos de 1975 a 1979, sendo que em 1978 venceu todas as corridas, devido ao fim da categoria, também houve o fim da TZ. 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 Em 1975, lançaram uma TZ ainda mais monstra, a OW-31, que diminuiu seu peso para 136 kg e aumentou sua potência para 115 cv, essa beirando os 300 km por hora de final. Um detalhe importante é que foram produzidas essas motos apenas para os pilotos Johnny Secotto, Kenny Roberts, Giacomo Agostin, Hideo Kanaia e Steve Bacher. Quer dizer, a Yamaha entregou a moto somente para que ela tinha certeza que saberia domar. As TZs dos outros pilotos eram do primeiro modelo, mais pesado e um pouco menos potente. e aí Vamos lá. Ela possui um tanque gigante de 29 litros. Não consegui confirmar essa informação, mas provavelmente na época não podia reabastecer. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova. Então o tanque precisava ser grande para não ter pane seca durante a prova.